CAPÍTULO 319 CHAN YUNZI Embora os métodos do ladrão do leque voador fossem comparáveis a um cultivador normal do rank místico verdadeiro, ele não teve coragem de se matar. Perder seus dois braços só o fez pensar em sobreviver. Ladrão do leque voador, esta é a segunda vez que você me incomodou. Eu lhe disse antes para que cortasse seu outro braço e aleijasse seu cultivo. Zaufeng estava frio e indiferente, em sua gema de três flores de lótus, perseguiu o ladrão do leque voador. Tendo queimado seu ki espiritual verdadeiro, a velocidade do ladrão do leque voador superou o nível rank humano verdadeiro e até mesmo era um pouco mais rápido do que os cultivadores normais do rank místico verdadeiro. A distância entre Zaufeng e ele estava cada vez mais distante. Infelizmente, não tem uma poderosa arma de longo alcance. Zaufeng lamentou. O árculo ou não era o suficiente para lidar com o ladrão do leque voador que atingiu o ápice do rank humano verdadeiro. Líder da divisão, a seita das cem flores foi derrotada e o ladrão do leque voador perdeu seus dois braços, e quase não representa mais ameaça. Se continuarmos o perseguindo, receio que, Diei alertou. De seu ponto de vista, já era incrível forçar o ladrão do leque voador a tal passo. Zaufeng entendeu o que Diei disse. A razão pela qual o ladrão do leque voador não teve a determinação de morrer era porque ele ainda tinha um pouco de vida restante. Se não a tivesse, ele em meio ao desespero queimaria todo o seu ki espiritual verdadeiro e escolheria morrer. Nós o seguiremos. Zaufeng sorriu. O óleo espiritual de Deus podia ver por milhares de quilômetros de distância e tudo o que ele precisava fazer era esperar que o ki espiritual verdadeiro do ladrão do leque voador fosse completamente gasto. Logo o ladrão do leque voador desapareceu da vista, mas Zaufeng ainda estava preso em seu alvo, não entrando em pânico ou se apressando. Então esse é o caso. O coração de Diei epulou uma batida enquanto olhava para o frio óleo de Zaufeng. Parecia que podia ver através de seu coração. A linhagem ocular de Zaufeng não pode ser medida pelo senso comum. O ladrão do leque voador sentiu uma frieza em seu coração durante sua fuga. Era como se um olho estivesse olhando para ele através do céu. Seu batimento cardíaco acelerou e ele sentiu seu sangue congelar. A pressão sem limites pareceu descer sobre ele e destruí-lo. De repente, ele se virou e viu um óleo do céu que, indiferentemente o olhava. Chua! Seu olhar ficou turvo e o olho do céu desapareceu. Era como se fosse apenas uma ilusão. Se seus sentidos estivessem corretos, a linhagem ocular de seu oponente era muito aterrorizante. O que acabou de acontecer? Zaufeng ficou chocado. Ele acabou de usar todo o poder de seu olho espiritual de Deus e propositalmente travou no ladrão do leque voador e acrescentou pressão de energia mental sobre o mesmo. Naquele momento ele sentiu como se sua consciência tivesse saltado de seu corpo e estivesse no céu olhando o mundo mundano abaixo. Naquele momento, ele se sentiu como fosse o céu olhando para os seres vivos na terra, como um imperador. Foi a minha imaginação. Porque minha fonte de energia mental diminuiu instantaneamente em 10%. Zaufeng ficou surpreso. Depois de metade do tempo que se leva para fazer chá, o que espiritual verdadeiro do ladrão do leque voador deixou de queimar e ele estava exausto. Zaufeng manteve uma distância de 50 quilômetros entre ele e o ladrão do leque voador. Dado a distância, o último não poderia vê-lo ou senti-lo. Tio Da montanha na frente veio dois sons penetrantes. Um homem e uma mulher entraram na visão do ladrão do leque voador. Quando foi que eles me alcançaram? Não, isso é impossível. O ladrão do leque voador entrou em pânico. Ele acabou de queimar seu que espiritual verdadeiro, tentando escapar, então como eles poderiam tí-lo alcançado? Então, depois de um olhar mais atento, o ladrão do leque voador soltou um suspiro. O homem e a mulher não eram Zaufeng e Dieye. Um deles era um jovem bonito claro como se fosse esculpido de um jade, era extraordinariamente lindo. Ele usava um manto de batalha verde e tinha uma lâmina antiga nas costas. Ao lado dele, havia uma menina de manto vermelho, com sobrancelhas suaves e lábios avermelhados, possuía um rosto delicado. Zaufeng também os viu através do óleo espiritual de Deus. O jovem usando o manto de batalha atingiu os estágios iniciais do rancumano verdadeiro e sua idade era de cerca de 30 anos. Poderia esse jovem ser o gênio da principal família Yun Tian Yunxi? Alguém que tem a linhagem das famílias Tian Yunxi ocupa o terceiro lugar no ranking das novas estrelas do país grande. O olhar do ladrão do leque voador olhou para o jovem com manto de batalha, depois de sentir uma aura arrepiante ele esquivou seu olhar. Ambos os jovens estavam montados em bestas voadoras e passaram pelo ladrão do leque voador. Irmão, essa pessoa parece miserável. Ambos seus braços foram cortados. Quem será que o está perseguindo? A menina de manto vermelho disse com um olhar de compaixão. Ao ouvir isso, o coração do ladrão do leque voador quase saiu pela boca. O jovem de manto de batalha não podia deixar de olhar o ladrão do leque voador. Espere! Uma voz fria soou de repente. O ladrão do leque voador congelou e ele forçou um sorriso, em que posso ajudar. O jovem de manto de batalha se virou e o examinou. Ele sentiu que essa pessoa era um pouco familiar e quando o encarou, obviamente o último pareceu desconfortável. O jovem de manto de batalha ergueu as sobrancelhas, você é da seita das sem flores. De jeito nenhum. Como posso ser um bastardo da seita das sem flores? Eu sou um ancião da família secundária e um, mas porque estávamos lutando contra a seita sangue de fero e perdemos, eles me seguiram até aqui. Se vocês puderem me ajudar bloqueando os inimigos, este aqui será eternamente grato. O ladrão do leque voador se obrigou a se acalmar e começou a mentir. Se ele não estava errado, a família Yun e a família Tian tinham um bom relacionamento. Este Tian Yunzi tinha as linhagens das famílias Yun e Tian eram um gênio incomparável. Tian Yunzi era esse jovem com manto de batalha, no qual o ladrão do leque voador já havia visto uma vez antes. O quê? A seita sangue de fero e a família Yun das mil águas estão lutando. Estamos a caminho dessa família Yun. A menina de manto vermelho estava atordoada. Vendo que somos todos amigos, vocês dois podem me ajudar a bloquear o inimigo. O ladrão do leque voador implorou. Irmão Tian, iremos ajudá-lo. Perguntou a garota de manto vermelho em compaixão. No entanto, o rosto de Tian Yunzi tornou-se ainda mais frio do que antes. Seu bandido, morra. Uma voz fria e dominante cresceu. No instante seguinte, uma antiga lâmina azul foi desembanhada e um arco de luz brilhou no ar. Uma intenção de lâmina invisível envolveu o ladrão do leque voador. Intenção de lâmina desembanhar da lâmina nuvem celestial. Não? A expressão do ladrão do leque voador estava cheia de medo. Sua intenção de batalha havia desaparecido quando viu a intenção de lâmina. Ele nem sequer pensou em lutar. Se ele estivesse em seu auge e tivesse o leque de pêssego da lua imortal, talvez ele pudesse lutar. Mas neste momento, ele nem sequer pensou em resistir. Cheu. A ardente lâmina de luz parecia cortar as nuvens. Intenção de lâmina. Um começo de intenção de lâmina. Quase perto o suficiente para formar um verdadeiro ki de lâmina. A cinquenta quilômetros de distância, Zaufeng respirou profundamente enquanto estava de pé na gema de três flores de lótus. Intenção de lâmina e de espada eram ambas as crenças de energia mental. O primeiro era um usuário de lâmina, enquanto o último era um usuário da espada. Na Assembleia dos Treze Países, Kang Yui havia compreendido a intenção da espada e quase derrotou todos seus adversários. Até mesmo Zaufeng quase perdeu para ela. F.U.S.H. O corpo do ladrão do leque voador foi cortado em dois. H.M.P.H. Notório ladrão do leque voador, três anos atrás você contaminou um dos meus parentes. Embora eu não tenha visto você antes, suas fotos foram espalhadas por toda a cidade. T.U.S.H. 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 A garota vestida de vermelho sentiu sorte. Não é de admirar que T.U.S.H. 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 protegidos. Se alguns deles tiverem venenos poderosos, como o creme relaxante e fragrância dos céus, mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro podem cair em suas armadilhas. Se os membros normais eram assim, por que não o ladrão do leque voador? Momentos depois, Zaufeng, que estava de pé na gema de lótus, apareceu para Tian Yunzi e para o jovem de manto vermelho. Agradeço a vocês por terem matado esse bandido. Zaufeng sorriu levemente e cumprimentou-os. Ele não conhecia Tian Yunzi e companhia, mas o inimigo de seu inimigo era seu amigo. Além disso, a força de Tian Yunzi e sua intenção de lâmina ganharam a admiração de Zaufeng. Gema de três flores de lótus. Quem é você? Tian Yunzi friamente inspecionou Zaufeng e companhia. Isso especialmente para com Zaufeng, que tinha a gema de três flores de lótus e o leque de pêssego da lua imortal em suas mãos. Tian Yunzi, não seja arrogante. Este é o novo líder de divisão da seita Sangue de Fero. Se não tivéssemos atacado este bandido antes, você não o teria matado com tanta facilidade. Ji Yi disse com frieza. Tian Yunzi era uma das dez novas estrelas e o principal gênio da principal família Tian. Líder de divisão. O coração de Tian Yunzi estremeceu. Ele sabia o quão aterrorizante era a seita Sangue de Fero, mas esta foi a primeira vez que ele viu um de seus líderes de divisão tão jovem. Poderia ser que? Você é aquele Zaufeng sortudo que fugiu do casamento na cidade do Lago Inundante e então sequestrou a Imperatriz Qin. Os olhos de Tian Yunzi brilharam e uma intenção de batalha surgiu dele. Nesse instante, Tian Yunzi e Zaufeng eram jovens famosos. Tian Yunzi, nem precisa dizer que ele estava na lista das celebridades, pois era um gênio na lista das dez novas estrelas. Embora Zaufeng não estivesse na lista, o que ele havia feito tinha chocado o país. Ele fugiu do casamento na cidade do Lago Inundante, sequestrou a Imperatriz Qin e se tornou o líder de divisão mais jovem na história da seita Sangue de Fero. Tudo isso apagou as luzes de outros da mesma geração. Líder da divisão, tenha cuidado. Este Tian Yunzi é o principal gênio da principal família Tian e tem a linhagem das famílias Tian Yun. Ele compreendeu a intenção da lâmina e seu poder de batalha está no topo de sua geração. Ji Yi secretamente disse a Zaufeng. Zaufeng acenou com a cabeça e depois de trocar algumas palavras com Tian Yunzi se virou e retornou para sua divisão. A situação atual de sua divisão necessitava de seu líder para estabilizá-la. Irmão Tian, você claramente deixou claro que quer desafiá-lo, mas por que desistiu? Você tem medo dele? A menina de manto vermelho riu. Medo dele? Na mesma geração, eu, Tian Yunzi, tem medo de quem? No entanto, sua linhagem ocular fez minha linhagem tremer, de um jeito que nunca senti antes. Como ele saiu com tanta pressa, na próxima oportunidade nós descobriremos isso. Disse Tian Yunzi. Tenha certeza de que terá tal oportunidade. Ele é um líder da divisão e precisa controlar tudo. A garota de roupa vermelha parecia gostar de falar com ele. Esta pessoa talentosa fez meu sangue ferver, e a seita sangue de ferro definitivamente o recomendará à conferência do Santuário do Dragão Real. E tem aquele Xinvuhin, que me derrotou há um ano com apenas uma mão o que me permitiu inflamar a minha intenção de lâmina. Toda a glória, irei provar lá na conferência do Santuário do Dragão Real. Não esquecendo que, Xinvuhin, já é uma estrela milagrosa do continente norte e só perdeu para o discípulo principal Motianyi, da seita Yuan Celestial das Dez Grandes Forças. Motianyi é alguém que chegou em primeiro na última conferência do Santuário do Dragão Real.